Olha, nós vamos trazer informação pra você que está nos acompanhando. Quem vai falar pra gente de um caso de feminicídio que aconteceu em Três Lagoas é a nossa repórter Marina Romualdo. Marina, tem todos os detalhes pra gente. Uma mulher foi morta asfixiada em Três Lagoas. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Bruno. E a todos que acompanham o Bora MS nessa segunda-feira. É isso mesmo. A Karina da Silva Cunha, de 30 anos, foi morta asfixiada na madrugada de sexta-feira pelo próprio companheiro, o Roberto Antunes, de 30 anos. O corpo da vítima foi encontrado em cima da cama e com o ar-condicionado ligado, mas apenas na manhã de domingo, após uma denúncia anônima. Segundo as informações policiais, o suspeito usou as próprias mãos para enforcá-la até a morte e, em seguida, permaneceu no local junto com o cadáver. Depois de uma denúncia anônima, a equipe policial foi até a residência e encontrou o suspeito conversando com uma vizinha em frente ao local, como se nada tivesse acontecido. Diante dos fatos, o feminicídio foi constatado e ele foi autuado em flagrante pelo crime. Em seguida, o caso já foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, que é a Adan de Três Lagoas, e um esquérito policial já foi instaurado. Volto com você. Tá certo, Marina. Obrigado pela informação, viu? Infelizmente, mais um caso de feminicídio registrado aqui em Mato Grosso do Sul.